Música Município determina restrição de atividades após recomendação do Ministério Público em Nova Maringá. Compras suspeitas durante pandemia, operação afasta servidoras e faz buscas na Prefeitura de Rondonópolis e empresas. Ministério Público do Estado de Mato Grosso esclarece posicionamento na atuação contra a pandemia. Recursos de ternos de ajustamento de conduta são destinados para aquisição de bens móveis para PSFs em Canarana. Município publica novo decreto com medidas de combate à Covid-19 em Santos do Rio Claro. Suspensão de medidas de flexibilização de isolamento é requerida em ação civil pública em alta floresta. Apenas atividades essenciais. Ministério Público requer a adoção de medidas previstas em decreto estadual em Cuiabá e Várzea Grande. Justiça determina que Estado homologue resoluções aprovadas por Conselho Estadual de Saúde. Ministério Público passa a atuar de forma regionalizada para enfrentar pandemia. Justiça suspende festa de casamento à pedida do Ministério Público em Novo Mundo. Processo seletivo realizado pelo município de Itapurá é suspenso pela Justiça. MPMT e Você. Live aborda a fiscalização de recursos públicos durante pandemia.